Grêmio tem interesse em Luan. Vargas na mira do Fortaleza. Oliver Torres oferecido ao Corinthians. Tudo isso e muito mais, mas antes vamos aos jogadores anunciados. Gabriel Brazão foi anunciado pelo Santos, o jogador assinou até 2026, e deixou a Inter de Milão. Pedro Castro foi anunciado pelo Havaí, o jogador chega no clube catarinense após passagem pelo futebol do Emirados Árabes. Gabriel Xavier renovou o contrato com o Bahia, o novo vínculo vai até 2027. Já Leo Cittadini foi emprestado ao Xangai Port FC, da China. Rodrigo Farofa está bem próximo de reforçar o operário, o jogador deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento, seu último clube foi o Valencia B. Segundo o jornal O Povo, Fortaleza tem interesse em Eduardo Vargas, o jogador está em fim de contrato com o Atlético Mineiro, e o Leão do Pit busca um empréstimo com o Galo arcando com parte do salário, o clube mineiro por sua vez topa negociá-lo, mas não nos moldes atuais. Empresário de Oliver Torres ofereceu o jogador ao Corinthians, mas a negociação não deve acontecer, pois o timão considera a pedida pelo jogador muito alta, foi o que informou Jorge Nicola. Após ter quase tudo certo com o Mbappé, o Real Madrid mira também a contratação do irmão do francês, Ethan Mbappé, a chegada do jovem de 17 anos seria um pedido do próprio Mbappé, inicialmente o jogador chegaria para jogar no Real Castilha, foi o que informou o Ok Diário. Segundo Preto Casagrande, o Bahia avalia a contratação de Marlon, o jogador está emprestado no Fluminense pelo Shakhtar Donetsk, o tricolor de aço quer entender melhor a situação do jogador e aí sim possivelmente apresentar proposta. Segundo Rafael Pfeiffer, o Grêmio mira a contratação de Luan, do Palmeiras, o jogador não é titular absoluto mas conta com o prestígio de Abel Ferreira, o zagueiro é um desejo antigo da equipe gaúcha e deve vir com tudo para tentar contrata-lo. Benedetto está de saída do Boca Juniors, e segundo o Portal é o craque deportivo, teria um time aqui do Brasil e um da MLS interessados no jogador, ambos clubes não foram revelados. Coritiba está bem próximo de contratar Morelli, do Maringá, segundo Rogério Iscarione, já tem tudo certo para o jogador atuar pelo coxa. Barcelona de Guayaquil tem interesse em Léo Santos, do Guarani, o jogador chegaria para ser substituto de Franklin Guerra, que se lesionou e perderá o restante da temporada. Léo Santos no Barcelona de Guayaquil seria uma boa. Comenta aí, se você chegou até aqui deixa seu like, comenta e compartilha com os amigos. Se você é novo aqui no canal, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confere também esse vídeo do card. Tchau e até o próximo vídeo.